A CIDADE NO BRASIL 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 Claro que isto das nossas pegadas serem intrusivas pode ser no bom sentido no mau sentido ou até no sentido indiferente e mesmo o bom e o mau sentido depende das interpretações que se lhe dêem Eu como gosto muito de ler em 74 também tive acesso era dos meus avós uma obra monumental da literatura francesa e europeia A Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust e então nesse verão de 74 li os sete volumes do Tempo Perdido de Marcel Proust e aqueles livros ainda hoje constituem estão na minha mesa de cabeceira com mais cem para aí ou cem de tal e continuo a ler porque aquilo é uma viagem de memória e pela memória nesse ano de 74 também tive a oportunidade também por influência dos meus avós e da minha mãe que está ali sentada no fundo de ler O Leopardo Il Gato Pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa e O Leopardo conta a história da unificação italiana de um príncipe siciliano o príncipe de Salinas do sobrinho que é o Tancredi e pronto mais outras personagens e em determinada altura o Tancredi ao falar portanto de 1860 e picos século XIX num palácio em Palermo com o tio o príncipe de Salinas diz-lhe algo que marca a minha vida até hoje o Tancredi diz-lhe é preciso que tudo mude para que nada seja diferente quer dizer esta frase na altura assustou-me e continuo-me a assustar então que tudo mude para tudo ficar na mesma e é isto é isto que nós muitas vezes e eu continuo a acreditar que temos de combater aquela teoria do que tudo mude para que tudo fique na mesma pronto mas continuando mas continuando no ano de 74 nesse ano também tive a oportunidade de ouvir por completo a minha peça musical preferida uma oratória de Bach Paixão Segundo São Mateus foi uma peça que foi escrita em 1720 e tal mas depois só se tornou conhecida quase 100 anos depois e para mim hoje continua a ser a peça musical mais bem escrita até hoje continuo a ouvir a Paixão Segundo São Mateus de Bach e espero continuar a ouvir nesse ano entretanto eu já era um puto tipo puto de reguila ou penioso e tal e resolvi que queria ir viajar mais longe estava habituado a viajar com os meus pais por Espanha por Marrocos e resolvi que queria mais longe e tive a oportunidade no verão de 74 de ir a Londres imaginem eu um puto fiz 13 anos no dia 12 de Agosto e depois ainda há outra particularidade eu nasci no dia 12 de Agosto de 61 no dia em que se começou a construir o Muro de Berlim o Muro de Berlim começou a ser construído no dia 12 de Agosto de 61 e acabou de ser construído no dia 13 de Agosto portanto eu achei sempre que estive muito e muitas vezes de muitos lados das barricadas hoje em dia já penso que as barricadas estão aqui e estão aqui mas naquela altura achava que estava sempre do lado errado da barricada e entretanto em 74 ponho-me a caminho de Londres fui em família mas não foi nem o meu pai nem a minha mãe nem os meus irmãos então vocês imaginem alguns são da minha idade o que é em 1974 um puto de calças à boca de sino com aquelas socas terríveis com magos dedos dos pés camisa justa às riscas muito justa com os claringos muito grandes cabelo de caracóis pelos ombros três pelos no queixo e seis pelos no bigode ir para Londres isso para mim foi foi uma mudança brutal foi se calhar das maiores mudanças da minha vida eu chego a Londres em 74 em Agosto de 74 ainda há hippies na zona de Piccadilly Circus ainda não havia punks mas já assim uma fauna assim que eu achava muito esquisita nem sabia o que era o que era na zona de Chelsea e King Serralde e isso e passei lá umas semanas em Londres fascinado com tudo o que via uma manhã eu vou com um grupo e vou para Stonings ao sul ao sul de Inglaterra e estava interessadíssimo eu sonhava com Stonings desde miúdo e aparece uma família portuguesa que ainda não tinha vindo a Portugal depois do 25 de Abril e a família portuguesa começa-me a falar do 25 de Abril como é que era o que é que não era a explicar e eu ali naquela altura podia-se nós podíamos encostar aqueles pedregulhos milenares de Stonings nunca mais lá voltei se calhar hoje já não nos podemos aproximar se calhar temos que ficar longe e eu comecei-lhes a explicar em 74 que era o 25 de Abril para mim para a minha família e para para o que eu sentia que era de todo o país que aí o país mudava depois eles falaram da revolução grega tinha acontecido poucos meses depois o regime militar dos corneios tinha caído na Grécia e eu aí comecei a ter a perceção cada vez maior de que pela intrusividade das nossas palavras das nossas ações podíamos alertar para muitas situações falar com as pessoas e entretanto não parei comecei nessa altura não parei não parei até há poucos meses portanto 40 anos isto é uma boa altura para falar aqui em Catanhedo e é muito mais difícil parar em Catanhedo do que noutro sítio porque em Catanhedo está sem casa e custa muito mais não é? olha-se para as caras e vê-se as caras conhecidas noutro sítio não vale a pena olharmos para as caras porque não conhecemos e entretanto comecei a viajar e já lá vão 40 anos a última foi vim há poucos meses da Birmânia de Mianmar nesses anos todos viajei muito na década a partir de 75 80 e tal pela Europa não sei se lembram na Europa eram os anos de chumbo na Europa havia atentados por todo lado havia muitos atentados em Inglaterra viajávamos muito por Espanha o Franco ainda era vivo ainda havia julgamentos militares e fuzilamentos na Espanha franquista pelo Garrote depois o Garrote foi substituído pelo fuzilamento havia atentados das Brigadas Vermelhas em Itália e havia atentados do grupo Pader-Meinhof na Alemanha eu por exemplo pronto para não me dispersar muito em 75 eu estava na festa da cerveja em Munique ainda era muito recente os atentados dos Jogos Olímpicos de 72 as pessoas em 77 em 78 eu estava em Cortina da Ampedza nos Dolomitas italianos a passar férias quando foi raptado Aldo Moro primeiro-ministro que tinha feito aquele compromisso histórico entre a democracia cristã e o partido comunista italiano com o apoio do Papa Paulo VI no Vaticano para a vestibilidade política em Itália eu nessa altura já andava a percorrer a Europa e apercebi-me de que era muito importante nós comunicarmos cada vez tinha mais a precisa que era importante comunicarmos porque nessa altura havia muitos medos na Europa mas era um medo físico visceral objetivo diferente do medo de hoje hoje os medos são de certa forma talvez mais angustiantes porque quem tem emprego tem medo de perder o emprego quem tem saúde tem medo de perder a saúde quem está desempregado tem medo de não conseguir voltar a encontrar um emprego e nessa altura os políticos europeus eram diferentes havia estadistas havia o Aldo Moro na Itália o Vili Brante na Alemanha havia estadistas de peso e de nome na Europa e as populações da Europa eu percebi-me nessa altura que tinham mais esperanças em construir um futuro solidário um futuro de unidade em colaboração então pronto continuando nessas viagens passou-se creio que em 75 estava eu em Munique e fui ao campo de concentração de Dachau na Baviera nos arredores de Munique eu claro alguns de vós já devem ter ido aos campos de concentração e eu cheguei lá tinha 14 anos já nessa altura e não consegui fiquei angustiado não consegui abrir a boca e estava um senhor de muita idade que lá estava nessa altura não havia muita gente não havia multidões pela Europa como há hoje e o senhor de muita idade perguntou-me o que é que sentes? e eu não fui capaz de responder e o senhor disse-me sabes o que sentes? sentes a ausência de todos os que morreram aqui mas sentes a presença dessa ausência e essa presença da ausência que te esmaga por isso é que não consegues falar e aquelas palavras marcaram-me marcaram-me durante toda a vida e em 2012 eu chego no final de dezembro de 2012 chego a Camboja chego a Phnom Penh e no primeiro dia eu resolvi a uma escola que há em Phnom Penh que é a S21 era uma escola primária e essa é S21 em 75 quando os comércio-meios do Pol Pot tomam o Camboja chegam à capital eram cambojanos são recebidos como libertadores e um ou dois dias depois de entrarem na capital eles dividem com regra e esquadro a capital Phnom Penh em quatro zonas e as pessoas que estão cada família as pessoas separadas na sua zona não podem regressar à respectiva zona imediatamente nesse dia o Estado é extinto a educação e a saúde são extintas e as cidades são extintas as pessoas são enviadas para o campo para serem reeducadas pelo trabalho no campo eu nesse dia em finais de dezembro de 2012 chego àquela escola a S21 e foi o único sítio no mundo onde eu vi hoje que tem um cartaz à porta da escola com uma sinalética de que é proibido rir ninguém terá vontade de rir numa situação daquelas e eu entrei percorri a escola foram colocadas grados nas janelas para os prisioneiros que estavam a ser torturados não se tentarem suicidar não se jogarem nas janelas e havia um indivíduo já de muita idade na altura teria para aí 40 anos e que desenhava muito bem e um dia o Paul Pott o ditador vai àquela escola e repara que o homem desenha muito bem e pede ao homem para fazer sucessivos desenhos dele para o Paul Pott e da família e dos outros líderes todos do regime que mere e o homem sobreviveu e em 2012 continuava lá a falar com as pessoas a explicar e eu aí voltei a seguir a sentir pela segunda vez a presença daquela ausência dos milhares de pessoas que teriam sido torturadas naquela zona estive a falar com o homem e tudo e tenho e periodicamente esta esta sensação do do querer falar e não poder falar e de me escassearem as palavras faz-me aproveitar nas outras oportunidades em que consigo ser intrusivo e falar então aproveitar e não me calar para vos dar por exemplo mais exemplos países que eu gosto especialmente o Irão o Irão é um país fabuloso tive a sorte de lá ir à aventura de mochila às costas e quando chego ao sul do Irão a Yazd fui assistir aos cultos euroestrianos do fogo eterno aceso é uma cidade das caravanas medievais em terra batida e pedi para ver o fogo mostrar-me o fogo que está aceso há séculos e perguntei então existem comunidades euroestrianas aqui em Yazd existem existem uns milhares de pessoas e vocês comunicam com os outros dois milhões de habitantes da cidade não nunca falamos há 50 anos que não falamos uns com os outros quer dizer este universo é chocante se nós usássemos as palavras se nós falássemos se nós conversássemos muitas coisas conseguiriam ser resolvidas neste mundo por exemplo estou-me a lembrar agora há poucos anos estava a fazer a Sérvia a Sérvia é um país que normalmente as pessoas consideram do lado errado da tal barricada a Sérvia é um país muito interessante é um país fabuloso eu também há 3 anos estava a fazer o Expresso do Oriente e com os amigos e cheguei a Belgrado ficámos uns dias em Belgrado e o primeiro sítio onde eu quis ir foi naquela avenida central de Belgrado onde estão 3 arranha-celos que foram bombardeados pela Nato em 99 e os sérvios estavam a ver e tiravam fotografia estava Belgrado coberto de medo e eu perguntei aqui ali porquê que vocês os sérvios falam bem inglês porquê que vocês não constroem os edifícios e eles disseram é para nós não nos esquecermos e para vocês não se esquecerem do que fizeram e isto isto acontece por todo o mundo e nesta nesta fase de radicalismos que assistimos na Europa e o tempo está quase a terminar há pouco tempo há pouco há coisa de um mês li por meio acaso a primeira exortação apostólica do Papa Francisco eu não sou religioso infelizmente não sou gostaria de ser acho que há muita coisa por explicar entre a Terra e o Céu mas não sou religioso li a primeira exortação apostólica do Papa Francisco que chama-se Evangelii Gaudium e aquela exortação apostólica é um manifesto interessantíssimo e muito bem escrito contra o capitalismo selvagem contra o neoliberalismo e contra o ultraliberalismo e seria uma oportunidade de mergulharem nos escritos do Papa Francisco o Evangelii Gaudium é muito interessante entretanto há poucos meses por causa desta história há um mês um mês e meio dois meses por causa desta história da Crimeia e da Rússia o patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa emitiu um escrito em que ele diz que ele nega a existência de direitos universais direitos humanos universais como as leis da física da matemática ou da química para todo o mundo ele disse o patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa que quem estabelece os direitos humanos na Rússia é a Mãe Pátria Rússia esta realidade deles aqui tão próximo a 5 mil km de distância e nós na Europa Ocidental que encaramos os direitos humanos como direitos naturais do cidadão humano inerentes à própria condução do cidadão humano e é o Estado quando aparece o Estado que vem consagrar e dar apoio e validar os direitos naturais do ser humano na Rússia politicamente defende-se mas defende-se na Rússia como também se defende na Ucrânia e defende-se em muitos Estados até da União Europeia na Hungria agora governada pelo partido radical o Fidesz que ganhou as eleições com maioria absoluta agora há poucas semanas o governo húngaro também diz que é mãe pátria húngara que estabelece os direitos humanos inerentes aos húngaros como o governo russo estabelece os direitos humanos e a igreja ortodoxa russa dependentes e decorrentes da mãe pátria russa que os russos têm que cumprir os outros direitos humanos universais é o direito natural que é posto de parte permanece apenas o direito positivo dos Estados isto é terrível isto é assustador porque que dignidade é que se dá ao ser humano se nós negarmos esses direitos humanos fundamentais e aquele exemplo que eu me lembro muito o ousar desobedecer que a Rosa Parks em 75 em Montgomery no Alabama se ela como uma americana negra sentava-se na parte posterior dos autocarros e quando a parte da frente dos brancos está cheia e o motorista diz levanta até ela não se levanta pela palavra passado dois dias os autocarros já não circulavam na zona do Alabama muitos anos depois em 60 e esta história da Rosa Parks é muito conhecida esta é pouco conhecida em 60 um ano antes de eu nascer em Greensboro no Carolina do Norte há um grupo de cinco homens americanos negros um deles era o Franklin McCann entram num café num bar e pedem donuts e café e os empregados do bar que são americanos negros dizem não podem entrar isto é um bar para brancos saiam o Franklin McCann e os outros quatro saem e voltam a entrar passado umas horas passado umas horas já trazem meia dúzia de pessoas brancos e negros três dias depois depois de eles terem regressado ao bar dezenas de vezes e não os terem deixado de entrar eles já vêm acompanhados com cinco mil pessoas e os donos do bar deixam-nos entrar isto é isto é para demonstrar de uma forma muito simples eu fui educado para estas pequenas histórias o peso das palavras a importância das palavras se nós formos intrusivos se as nossas pegadas na nossa na nossa própria casa na nossa própria terra nas viagens eu por exemplo e falar não é preciso ser muito longe eu conheci pessoalmente o Papa João Paulo II em Coimbra e estive a falar com ele e há dois e três dias a semana passada um amigo meu e colega da câmara disse assim ó Rui temos agora que ter paciência para ti tu conheceste e falaste com um santo e eu disse alta aí eu conheci e falei com um homem que por acaso era Papa e isso é que é importante e isso é que é importante portanto aquilo que eu falarei até que a voz me doa pelo diálogo pela conversa por não nos deixarmos calar por não não ficarmos acomodados à nossa zona de conforto com a preguiça com a preguiça de que nos faz perder a capacidade de intervenção de ajudar de falar de de defender quem muitas vezes tem necessidade de uma simples palavra então devemos ser intrusivos e eu acredito que as nossas pegadas devem ser intrusivas porque fazem 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 movimentar criam uma dinâmica de sociedade e de convivência que hoje é fundamental nesta Europa porque nós sabemos que a Europa é o caminho mas sabemos que o caminho não é este não sabemos muitas vezes qual será o caminho sabemos que o nosso caminho e o nosso fim é a Europa mas tem que ser um trabalho nosso não é chegarmos em casa ficarmos em casa e não irmos votar agora vem as eleições europeias e se calhar em Portugal 60 ou 70% das pessoas ficam em casa não temos que cumprir com os nossos deveres cidadãos por isso é que as nossas pegadas têm que ser introduzidas acabou o tempo acabou obrigado ninguém se confora obrigado obrigado